Oi gente, tudo bem? Hoje tô aqui pra poder mostrar as minhas coisinhas da minha coleção da Larissa Manoela, né? Vocês me pediram muito esse vídeo aqui no canal, no Instagram, muita gente me pediu. Então, vamos lá. Vou começar pelo livro! O livro dela, eu gostei muito, eu ganhei da minha tia, né, de aniversário. Eu ainda não terminei, eu tô lendo ainda ele, ó. Aqui a foto dela de 15 anos, gostei muito! Então, agora vamos pôr os bonés, né? Esse boné, eu achei ele muito chique, que é essa estampa de oncinha, né? Aí tem os olhinhos aqui, sobrancelha. E atrás aqui tem essa, tá escrito birô. E tem esse tecido, né, todo furadinho. Muito bonito, eu gostei bastante. Ele é de aba curvadinha, né? Deixa eu colocar aqui pra vocês. Ele é de aba curvada. Já esse daqui é de aba reta, né? Que eu ganhei junto com o livro dela. E a minha tia também que me deu, ó. Ele aqui, ele é preto. Tá escrito Larissa Manoela com a estrelinha aqui. E a aba é a rosa. Tá? Aqui atrás também tá escrito birô. Entendeu? E vamos para esse daqui. Já. Esse daqui é preto, tudo preto. Tudo preto. Aí aqui tem essa coisinha escrito birô. Tá escrito, mas eu não sei se dá pra ver, mas tá escrito birô. Deu. Aí aqui tem o olhinho, né, com cílios, com óculos. É um óculos e a boquinha. Muito lindo. E aqui atrás também, tá escrito birô. Ah, esqueci de colocar aqui. Aí. Agora vamos pra cá. Gente, essa bolsinha veio com os óculos, né? Da ferrovia aqui, ó. Ferrovia. Muito linda. Ela tem a estrela com o coraçãozinho. Então agora vamos para Laricó. Essa Laricó tá branca também. É a mesma estampa do boné, ó. É o mesmo. Que essa boquinha só muda a cor da boquinha. Daqui é vermelha. Aquela lá é rosa. É um chavezinho tipo pendurar na bolsa. E também eu tenho a preta. A preta também é a mesma estampa. Aqui na frente. Aí aqui tem essa etiqueta aqui. Da Larissa Manoela. Tá escrito. Larissa Manoela birô. Um monte de estrelinha, né? No fundo. Muito bonita. Gostei também bastante. Agora vamos para as bolsas. Gente, tem essa mochila aqui, ó. Essa mochila muito linha, cheia de emojis, stickers, né? Aí aqui tem um negocinho de franjinha. Né? Que aí você faz aqui, ó. Aí aqui tem esse bolsinho aqui. Deixa eu colocar as coisas. E por dentro ela é muito espaçosa. Com essa estampa linda por dentro. Muito espaçosa. Tem vários bolsinhos, né? Também. Agora vamos para essa daqui, gente. Essa daqui é muito linda. Com essa correntinha aqui. É do lado, né? Aí aqui tem escrito o nome dela. Larissa Manoela. Aqui tem um fechinho de coraçãozinho. Que você roda assim, ó. Do lado de estrago. Por dentro também ela é muito linda, ó. Cheio de B de birô. E eu gostei bastante dessa fechadura. É bem prática. Bem bonita. E ela rosinha com essa estampinha, né? Tipo, com aspecto de fofinho. Agora tem essa outra mochilinha aqui, rosa. Também tem escrito o nome dela aqui. Tem escrito birô também. Gente, eu coloquei esse chaveirinho da Kipling. Que eu achei que ficou bem fofinho. Aqui. Ó. Aí eu vou mexer aqui e tudo. Ela também tem a mesma estampa da outra. Vou guardar aqui agora. Você também é larinática? Eu sou muito. Se você também é, coloca aqui nos comentários. Que eu quero ficar sabendo se você também é uma larinática como eu. E vai lá pra você ver que a Larissa também tava usando numa postagem dela. Essa mesma bolsa aqui. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Ó, tem essa, esse tipo um negocinho que tá pendurado, um chaveirinho aqui. Que tá escrito Larissa Manoela. E ela é muito bonita. Tem esses tipo quadrinhos aqui. Uma xadrez, né? Um xadrezinho. Rosa. Aí também ela é bem prática de abrir e bem legal. Ó. Você tem que colocar essa coisinha nessa coisinha. Também bem legal, né? Você vê. Ela é muito linda por dentro. Ela é rosinha. Ela é um pouquinho diferente das outras. Gostei bastante. A alcinha dela que a gente achou bem interessante. É, ó. Aqui é de uma cor e aqui é de outra. É. E também é bom pra não machucar. Porque tem algumas que é só isso aqui. E quando você vai andando machuca. Então isso aqui é bem legal. É. Eu acredito que tenha isso porque ela é uma bolsa meia pesada. Por conta desse chaveirinho. É, do chaveirinho. Ela é meia pesada. É. E também dá pra você carregar assim, ó. É. Porque a Gabi falou, gente, que no Instagram da Lari tem uma postagem que ela tá usando essa bolsa. É muito linda. Aí tem essa outra aqui também. Eu acho que vocês já viram ela. Que também tem um chaveirinho aqui escrito. Tem esse daqui. Tem esse daqui. Escrito Larissa Manoela. E ela é cheia de coisinha. Tem ovo, tem band-aid, tem um monte de hashtag oito, diva, whatsapp, miga-sou-louca, snapchat. Tem várias coisas. Então, bem legal. Ela tem como usar assim. Tem como usar assim. E como usar assim. Né? Também. Olha que tá lindo aqui. Ela é igual as outras. Tem duas repartições, né? E com a mesma estampa. Gente, olha que fofura. Essa bolsa da nova coleção da Larissa Manoela, né? Nova coleção da bolsa dela. É muito fofa. E além dessa também, dessa fofura linda aqui. Muito bonitinha. Também tem a de sorvete de batata frita. Muito lindo. Ela tá meio sujinha porque eu usei ontem ela, né? Gente, vocês vão perguntar pra mim muito. Gabriela, por que você não comprou de sorvete? Porque na loja não tinha. Só tinha de cupcake. Se não, eu tinha comprado sorvete. Como vocês sabem, né? Eu amo sorvete. Olha que linda. Salsinha também meio... Diferente, né? Meio cruzadinha assim. Eu gostei muito. É muito fofo. Olha, tipo, piquei. E no Instagram da Larissa, ela postou uma foto, né? Que ela também tá usando isso daqui. Muito fofo. Agora, vamos... Essa bolsa aqui, né? A bolsa da ferrovia também dos óculos dela. Aí tá Larissa Manoela e aqui tá a foto dela. Vamos abrir lá. Tem essa alcinha, né? Que tá todos os óculos dela aqui. Que eu ganhei. Tem essa foto aqui, ó. Com um autógrafo aqui. E aqui tá escrito ferrovia. Aqui dá um tipo um aspecto da Isabela e da Manoela. Porque tá duas iguais aqui. Muito legal. Aí vamos começar a apresentar aqui. Gente, esse daqui é amarelinho. Tá escrito lá, essa Manoela. E tem vários desenhos. Esse óculos aqui, muito lindo. Muita gente criticou, falando que era feio e tudo. Mas eu achei lindo. Ai, não me mostra. Eu tenho reflexo. Volta. Guarda. Gente, aí aqui tá escrito, né, Larissa Manoela? Que? Ah, não dá pra ver, eu acho. Ah, focou. Deu pra ver. Deu? E também aqui tá escrito Larissa Manoela. Aqui também tá escrito. Eu achei muito lindo esse negocinho na lente dele, né? Também que dá um aspecto de rosa. Ele também veio com lencinho aqui, da Larissa Manoela, branquinho. E por dentro aqui, a caixinha dele é amarela. Muita gente achou óculos feio, criticou, lalá, lalá, lalá. Mas a Gabi amou, se sentiu bem usando. E é isso que importa, né? Eu sempre falo pra ela que a gente tem que ser o que a gente é e gostar do que a gente gosta. Não adianta você usar uma coisa e você não tá bem com aquilo. Então, se ela tá bem, é o que importa. Ela gostou realmente. Ele tá um pouquinho grande, né, Gabi? É, tá um pouquinho grande. Mas desse modelo só tinha esse tamanho. Só desse tamanho. E ela quis. Ela vai crescer, vai servir certinho. Enquanto não serve certinho, ela usa assim mesmo. Porque ela amou. E, gente, tem essa outra caixinha muito fofinha. Foi a das caixinhas que eu mais gostei. Que é um aspecto de tênis. Ó, tem até o cadarço aqui. Tem um negócio onde você cola pro pé. Muito toque. E a estampa é diferente, né? A rosa que tá escrito na Larissa Manoela. Tem essa estrela com coraçãozinho. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ai, gente, pera aqui, cara. É esse daqui. Muito lindo, gente. Esse eu ganhei da Larissa Manoela mesmo, né? Do evento que a gente foi. Se vocês não assistiram, assiste. Minha mãe, deixa aqui na descrição pra vocês poderem assistir. O vídeo de lá que eu fui no evento, né? Que eu desfilei no evento lá. Muito lindo. Ai, agora vamos nesse daqui. É a mesma estampa desse, só que não tem o sapatinho, né? Esse daqui também é muito lindo. É um roxinho, né? Também tem escrito Larissa Manoela aqui. E aqui também tem escrito Larissa Manoela. Ai, gente, aqui é meio branco. Ai vai virando roxinho, ó. Pra vocês verem. Vai branco, ai vai virando um roxo. Muito lindo também. Também veio com o mesmo paninho, né? Gente, eu esqueci de mostrar, né? O autógrafo aqui que a Larissa me deu. Ó. Muito legal. Eu vou tentar deixar uma foto aqui. Eu com ela nesse dia. Gente, eu peço pra Gabi falar mais alto nos vídeos. Mas a voz da Gabi é muito baixinha. Gabi, fala mais alto aí pro pessoal que tem gente que não te escuta, Gabi. E, gente, minha mãe vai tentar deixar a foto aqui, tá? Pra vocês poderem ver. E, gente, também... Quem os larináticos de plantão aí, os pessoal que seguem meu canal, que... A gente chegou a 18... Agora vai. A gente chegou a 18 mil inscritos. Muito obrigada a todos vocês que me apoiou a chegar até aqui. E eu tô muito feliz. E também... Beijinho pra vocês também que não gostam de mim, ó. Beijinho. E também pra vocês que são inscritos no canal e gostam bastante de mim. Tchau. Tchau.